Num dia de verão de 1505, um jovem estudante de direito atravessa o mercado em Erpor, na Alemanha. Seu nome, Martinho Lutero. Orar um Pai Nosso em cada degrau vale nove anos de indulgência. E no degrau onde Jesus caiu, você haverá uma cruz de prata. Caros mestres, Cristo não fundou a igreja baseada em São Pedro, mas em si mesmo. Mas, prezado doutor, muitas autoridades discordam do senhor. Mas minha autoridade discorda de todos. E quem é esta autoridade? São Paulo. Pois não existe nenhum outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Não é necessário para salvar-se, sujeitar-se a um Papa Romano. Lutero rompeu os grilhões. John Boyle, o qual em suas viagens missionárias para os sertões costumava hospedar-se em casa do senhor João Garcia de Figueiredo. Para que incubam alguém capacitado a fim de escrever a história da grande igreja de Altinópolis? Primeira dos sertões paulistas no glorioso trabalho da evangelização do povo. Em 1878, veio para o Brasil um missionário protestante, presbiteriano, João Boyle. E ele converteu algumas famílias de Cajuru, porque ele veio para Cajuru. E essa família é Riso, que apresentou o missionário ao dono da fazenda Congonhal. Tem o meu cavalozano, que na raia é corredor. Mas os descendentes do João, eles foram catequizados pelo pastor americano. Coincidentemente, Altinópolis tem um templo protestante em frente ao templo da igreja católica. Isso não foi por acaso, porque no século XIX a igreja católica dominava o país todo e não permitia que missionários de outras religiões entrassem na cidade. Por ser da família que não houve uma briga mais séria entre eles e... Ah, John Boyle! Conhecer um dos filhos do Diogo Garcia da Cruz, em pleno 1878, e comentar que Martim Lutero revolucionara o mundo há quatro séculos atrás... Ah, John Boyle! Música Em ponto central, em frente ao jardim público e quase em frente ao templo católico. Música Mais um motivo para essa convivência aparentemente pacífica entre católicos e protestantes era a propriedade das terras, enquanto que as terras da igreja católica estava construída sobre as terras doadas por Antônio Garcia de Figueiredo, o Major Garcia. Música A igreja presbiteriana foi construída em terras de um outro ramo da família convertido ao protestantismo. A nossa família, a família do meu pai era presbiteriana, vamos dizer, desde quando veio os primeiros missionários para o Brasil. Música A quadra onde hoje se localiza a igreja protestante era da dona Inhazinha, que era a tia do seu Silvio Ribeiro. Ela assumiu a tutela, vamos dizer, do meu pai, quando ele tinha 3 anos e criou como se fosse filho. Música Deu a ele tudo, tudo, tudo o que ele precisava, amor, carinho, educação, tudo, tudo que uma pessoa pode dar para a outra, ela deu para o meu pai. Música Música Joaquim Alberto da Costa e sua família foram os primeiros a abraçarem a fé evangélica neste lugar. Música Joaquim Alberto da Costa, o avô materno de Silvio Ribeiro da Silva. Música Música